Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal. Pessoal, estamos aí com mais um vídeo. Neste vídeo, pessoal, vou estar mostrando para vocês o motor AP Turbo, tá? Ele retornou lá da oficina do Renatinho Preparações, peguei ele na quinta passada. Vou mostrar diversos detalhes, vou falar a configuração do motor, configuração do Turbo, tá bom? E falar sobre o cabeçote que o Renatinho preparou lá. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa o seu like, faça o seu comentário se tem alguma dúvida e não esqueça de ativar as notificações. Mas você ativando as notificações, você será sempre avisado em primeira mão dos vídeos aí do canal Paulo Motores. Galera, vou estar mostrando para vocês vários detalhes aqui do motor AP. Tem alguns vídeos que eu fiz lá na oficina do Renatinho, que eu fui para lá, ele estava finalizando a montagem, então aproveitei e fiz alguns vídeos da etapa da montagem aí e vou mostrar para vocês logo a seguir. Mas antes de tudo, dá uma conferidinha lá no site do Marcelin Special Parts, lá você encontra de tudo para preparação. Ele também tem o atendimento via WhatsApp. Galera, todas as peças de preparação que vocês virem aqui no motor AP, foi tudo comprado lá no site do Marcelin Special Parts, tá bom? Lembrando que ele tem o atendimento via WhatsApp. Galera, vou estar mostrando para vocês agora alguns detalhes e logo a seguir mostrando alguns vídeos que eu fiz lá na oficina do Renatinho. Galera, se você ainda não conhece o Renatinho, vai lá no Instagram e digita lá Renatinho Preparações, vocês vão ver tanto o serviço do cara lá é show de bola. Ele fez esse motor aqui muito bem caprichado, se você está procurando um preparador aí de confiança, tá? É só ir lá na oficina do Renatinho que com certeza vai fazer um trabalho bacana para vocês. Ele fica situado ali na Avenida Bela Vista, aqui em Goiânia, Goiás, tá bom? Galera, olha só o tanto que o cabeçote ficou bacana, foi feito ângulo de válvula nele, não sei se vai pegar direito para vocês verem. Ele estava com um probleminha de infiltração, fez enchimento, o comando aí, falta dar uma soprada para tirar o restinho das escórias, para fazer a montagem aí. Então galera, o Renatinho mandou fazer o destachamento do pistão, tirou um pouco aí de material do pistão para evitar risco de quebra, né? Para na hora que o turbo encher, não ter o risco tão grande de quebra, porque ficou bem mais destachado, mas sem perder potência em baixo giro também. Dá para a gente fazer a pintura de bloco, tá bom? Vocês não reparam a bagunça que a gente fez a mudança. Então está tudo meio improvisado, mesa improvisada, mas já está tudo, os locais que não é para pintar, né? Já está tudo vedado e a gente vai fazer a pintura aqui no preto brilhante. A gente vai pintar com PU aí, beleza? Vou fazer a pintura aqui e eu mostro o resultado para vocês depois. E aí desfoca assim, ó. Não vai saindo para trás. Galera, eu vou começar aqui com alguns detalhes do motor. A parte de baixo, pessoal, como vocês viram no vídeo que rodou anteriormente para vocês, lá na oficina do Renatinho, na hora que estava fazendo a montagem do bloco, parte de baixo original, bielas, pistões originais, tá? O pistão é do MI, a gasolina. O Renatinho fez um trabalho ali, né? Diminuiu um pouquinho do pistão para diminuir a taxa de compressão para não ficar com risco de quebra, né? Não tem um risco tão grande assim de quebra. A parte de baixo estão tirando isso original. O cabeçote, galera, o Renatinho fez um trabalho aqui no cabeçote para a gente ter um ganhozinho de potência a mais. A gente está utilizando aqui um comando 49G, que foi o que o Renato me indicou, para a gente ter um funcionamento legal, porque aqui a gente não precisa de tanto... A gente precisa de torque em baixas rotações. A gente coloca um comando muito grande aqui e não vai ficar legal, porque o motor só vai dar torque em rotações mais altas. Então ele falou, Paulo, mais interessante você estar utilizando um comando 49G aqui, que ele vai dar um desempenho legal em baixas e médias rotações aí, que é o que você precisa no caso ali da gaela, né, galera? Então, comando 49G. Pessoal, esses motores aqui, MI Flex e os MI normais, eles são tuchos hidráulicos. Não dá certo você trabalhar com esses comandos em tucho hidráulico também, não perdozinha de potência. Foi travado os tuchos hidráulicos, né, e das válvulas. Foi feito ângulo de válvula, galera, não vai conseguir eu mostrar porque está com o coletor aqui. Foi feito, então, os ângulos de válvula, tá? Se eu não estiver enganado, ele fez o polimento ali também dos dutos. Comando 49G, tá? E foi feito umas molas. Eu esqueci quais molas que ele colocou ali. Mas são as molas com a pressão muito mais, muito mais forte mesmo do que as molas originais. Essas molas com mais pressão, galera, elas servem pra na hora que eu for retornar a válvula, retornar com mais velocidade pra não ter perigo da válvula flutuar ali e acabar pegando no pistão. E você sabe o que acontece, destrói tudo. Galeno, então, não mais é um motor, pode-se dizer que original, tá? Foi feito algumas modificações pra aumentar a ganha de potência no cabeçote e dar uma destachadinha nos pistões, né, pra evitar quebra. Sem falar na revisão que foi feita. Troca de bronzinas, porque o motor estava todo standard. Como vocês viram no vídeo que eu mostrei, o vídeo passado, pra vocês semana passada. O motor estava todo standard, não tinha desgaste, né? Foi só trocado anéis, descarbonizado todas as peças, né? Feito retífico. O cabeçote foi feito por completo e preparado, galera. Trocado as bronzinas de mancais e de bielas, tá? Trocado anel e brunido o cilindro e tirado um pouco ali da taxa de compreensão. Foi feita a pintura, pessoal, de todas as peças aí do motor. Aqui é onde que sai o esguicho de óleo pra ir pra turbina. Ah, pessoal, lembrando que o Renato fez um trabalho na bomba de óleo também pra ela dar mais pressão, tá? Bomba de óleo original, só que retrabalhada. Na parte de alimentação aqui, galera, a gente tá utilizando aqui uma flauta, tá? Com quatro bicos ali, não sei se vocês vão conseguir ver bacana. Quatro bicos daqueles green, né, de 42 libras. Esses bicos aqui, galera, são da Mercedes. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um foco pra vocês verem ele. Não quis focalizar, galera, mas esses bicos aí são da Mercedes de 42 libras. Se você quer mais informação, é só ir lá no site do Marcelinho Special Parts ou através do WhatsApp. Lembrando que isso aqui foi tudo comprado lá no site do Marcelinho. Galera, então, os quatro bicos de 42 libras vai conseguir tá alimentando o motor aí tranquilamente. O coletor de admissão, galera, é o coletor de admissão original do APMI, tá? A TBI também original. Aqui a gente tem a Um Mangote, tá? Válvula. Essa aqui é a válvula de prioridade, que é onde vai dar aqueles espirros bacana. Vamos passar aqui pra parte da turbina. Como dito no vídeo do turbo, se você ainda não viu o vídeo do turbo, dá uma olhadinha que vai aparecer pra vocês o link, pra vocês clicarem aí, pra assistirem o vídeo, pra vocês verem o que que vem em um kit turbo padaria, tá, galera? Então, essa turbina aqui, como eu disse, é um turbo biágio, tá? Caixa quente 0.48 e caixa fria 0.42, tá? Aqui foi feito, o Renato fez pra mim um furozinho aqui, aonde que vai sair a pressurização, tá? Pra válvula Westgate, que fica ali embaixo. Lembrando, pessoal, que isso aqui é um coletor pulsativo, tá? Ele vai encher o turbo aí com mais facilidade. Eu vou fazer um vídeo posterior explicando o que que é um coletor pulsativo, tá bom? Então, acredito que não tem muita coisa pra estar mostrando no motor agora pra vocês, não. Fiz isso aqui que eu vou estar refazendo o chicote completo aí, pra não ter perigo de dar algum mau contato. Vou mostrar a pintura aqui pra vocês, tanto que ficou caprichado, tá? Aqui a saída de escapamento, onde vai ser instalada as duas sondas lambda, né? A original da injeção e a do hallmeter. Pintura personalizada ficou muito bacana, galera. Tanto que esse motor ficou bonito. Agora é só montar, né? A gaiola, galera, não tá pronta. Aí, meu primo, nós vamos finalizar a porta dela ali, pra ver se a gente já consegue dar os retoques ali na pintura, pra gente já instalar o motor aí no cockpit. Galera, tá esperando aí por volta de uns 190 cavalos, tá? Eu vou rodar com 0,8 de pressão, por enquanto. O motor aguenta mais um pouquinho, só que na injeção original eu não vou aumentar mais que isso. O Renato me disse que a gente consegue estar rodando com 1,2 kg aqui sem problema nenhum. Mas eu acredito que não é necessário. Eu acredito que 0,8 na gaiola lá, levezinha, vai ficar de extrema alegria já, né? Com 0,8 de pressão. Galera, eu vou delongar muito o vídeo, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa o seu like, faça o seu comentário. Em breve eu vou estar trazendo mais um vídeo aqui mostrando pra vocês o motorzão AP Turbo, né? Aí da gaiola. Um grande abraço pra todos e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho